Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica, esteja eficaz. Mas também não tem comprovação científica, que não tem comprovação eficaz. Se eu tiver uma nova vírus, eu vou tomar de novo. Pelo menos não mantém ninguém. Olá, minha gente. Estamos de volta aqui com a nossa série Real Confesso. Eu queria, antes de tudo, e como sempre faço, pedir que os companheiros e as companheiras deixem seu like, sua curtida, seu comentário nas nossas redes sociais, fanpage, twitter, instagram, facebook, spotify, de modo que a gente pudesse contar com essa interação, que é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Hoje vamos falar da cloroquina, o crime da cloroquina. A CPI da Covid no Senado começou colhendo os primeiros depoimentos, ouvindo os ex-ministros da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Manderta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual ocupante da pasta, Marcelo Queiroga, e do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Antônio Barra Torres. As audiências tiveram oportunidade de, entre outras coisas, explicar ao país por que Jair Bolsonaro defendeu tanto o uso da hidroxicloroquina e outras drogas sem eficácia que compunham o famigerado kit Covid. Hoje já ficou claro que o atual presidente nunca se importou com o fato de os remédios funcionarem ou não contra a doença do novo coronavírus. A principal função desses medicamentos para o presidente sempre foi dar aos brasileiros uma falsa sensação de segurança. Como já mostrado aqui na nossa série Real Confesso e também na CPI, Bolsonaro implementou a assassina estratégia de imunização de rebanho. Por isso, precisava que a população acreditasse no engodo, na ilusão da cloroquina e não se protegesse em casa, ajudando-o a alcançar logo a meta de infectar 60% ou 70% das pessoas, como Bolsonaro não se cansava de repetir. Em outras palavras, a cloroquina era uma peça-chave da propaganda negacionista posta em prática pelo atual presidente. Dessa maneira, Bolsonaro passou a pressionar o Ministério da Saúde para recomendar oficialmente o uso da cloroquina. O problema é que nem mesmo Luiz Henrique Mandetta, nem Nelson Taich, médicos que aceitaram participar de um governo cuja política de saúde passava pelo desmonte do SUS e pela extinção de programas importantes, como o Mais Médicos. E um deles que sujaram suas reputações, recomendando um medicamento sem eficácia e que, ainda por cima, pode representar riscos à saúde. Assim, tanto Mandetta quanto Taich deixaram o cargo quando a pressão pela recomendação oficial da cloroquina ficou insuportável. E a exposição desse motivo preocupa o governo, tanto que a Casa Civil da Presidência da República, ao elaborar uma lista de possíveis crimes pelos quais Bolsonaro poderia ser acusado na CPI da Covid, anotou no item 21, abre aspas, o presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taich para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. Fecha aspas. Ora, a pressão foi clara. Nelson Taich, ao deixar o governo, após ficar menos de um mês no Ministério da Saúde, afirmou em entrevista ao jornal O Globo, em 24 de maio de 2020, abre aspas, é óbvio que antecipar o uso da cloroquina teve peso na minha saúde. O presidente achava que era melhor antecipar e eu achava que não. Nove dias antes, ao sair do cargo, Nelson Taich havia dito, não vou manchar a minha história por causa da cloroquina. Quatro meses mais tarde, em setembro de 2020, Mandetta lançou o livro Um Paciente Chamado Brasil, no qual expôs todo o plano de Bolsonaro para usar a hidroxicloroquina como arma de imunização de rebanho. Dizia Mandetta, aspas, Nunca na cabeça dele, presidente, houve a preocupação de propor a cloroquina como um caminho de saúde. A preocupação dele era sempre vamos dar esse remédio porque com essa caixinha de cloroquina na mão, os trabalhadores voltarão à ativa. O projeto dele para combate à pandemia é dizer que o governo tem o remédio e quem tomar o remédio vai ficar bem. Só vai morrer quem ia, de qualquer maneira, morrer. Taich e Mandetta aceitaram conviver com os absurdos de Bolsonaro até chegar ao ponto em que precisaram escolher entre manter-se em um governo assassino ou preservar a reputação como médicos. Percebendo isso, o presidente decidiu colocar à frente do Ministério da Saúde Eduardo Pazuello, que não é médico, mas é um general que se mostrou disposto a ajudar Bolsonaro em sua política de morte. Cinco dias apenas depois da saída de Taich, Pazuello, ainda como ministro interino, assinou um protocolo para ampliar a recomendação do uso da cloroquina por pacientes com Covid-19. A droga sem eficácia chegou a ser incluída no aplicativo oficial Tratcov, fato investigado pelo Ministério Público e agora também pela CPI. O resultado da gestão Pazuello todos conhecem. No período em que ficou à frente do Ministério da Saúde, o Brasil recusou a oferta de vacinas, assistiu a pacientes morrerem por falta de oxigênio, tornou-se uma incubadora de novas cepas e ameaça global e viu o número de mortes por Covid-19 saltar de 15 mil para 290 mil no dia da saída de Pazuello em 19 de março deste ano. Portanto, não há dúvida que a hidroxicloroquina foi de fato utilizada como uma política de difusão do vírus, de contaminação para supostamente atingir a imunidade de rebanho, coisa que não iria acontecer e que só exporia cada vez mais a vida e a saúde dos brasileiros. Por hoje, era isso e agradeço a atenção de todos, muito obrigado e contamos com a vossa atenção nos próximos episódios do Real Confesso. Até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.